acorda ana está tendo festinha no meu bairro amiga e olha que eu achei aqui já logo na entrada lembrei de você olha que linda sorrindo para nós amiga olha olha ana olha isso esse é um lado aí tem o outro lado ele todinha olha aqui bom dia minha amiga do coração você do outro lado do mundo com esse bom dia com esse carinho com essa energia positiva a flor que simboliza nossa amizade girassóis da alegria da luz da felicidade e da positividade é a girassol que nos conectou no amor nós reencontramos minha amiga você aí e eu aqui só que a gente tem essa energia essa conexão linda e olha vou mostrar pra vocês a minha jabuticaba aqui eu sei que no japão você falou que não tem jabuticaba mas olha que coisinha linda amiga então o que a gente aprende com isso que não importa o tempo a distância a quanto longe for mas o que importa é a amizade verdadeira crise amo você minha amiga com beleza amei os girassóis é onde você passar minha amiga gente sempre deixa nossa marca vocês me deixam uma marca linda no meu coração e eu deixo um um pouquinho de girassóis para vocês lembrar de mim quando eu não estiver mais aqui vocês vão olhar para os girassóis vão lembrar nossa a Ana esteve nessa terra é a planta minha amiga Ana gente é muito importante isso nem todo mundo tem essa amizade sincera e verdadeira mas não deixamos que nunca que nunca nada nos afaste os amigos verdadeiros que alegre e acalma o nosso coração que nos dê bom dia aquele dia aquele dia que você não está muito bem você recebe essa homenagem essa esse presente das amigas onde elas é onde elas estiver do outro lado em outra cidade em outro país a energia do amor da positividade da alegria eu sinto o amor de vocês minhas amigas minha gratidão e esse céu é para você aqui para você com beleza mata a saudade do brasil aqui do nosso céu do nosso céu azul de rio claro da nossa querida cidade azul minha amiga beijo no coração amei o seu bom dia existem pessoas que de uma certa forma que de uma mágica permanece no nosso coração apesar da distância das circunstâncias do tempo isso não importa o que importa é que o universo conectou as nossas almas a nossa amizade então eu só agradeço por ter conhecido pessoas maravilhosas é nessa plataforma que vou levar para a vida só gratidão a nossa amizade então eu vou levar para a vida só a nossa amizade então eu vou levar para a vida só